Os protagonistas, colegas senadores e senadoras, dão rumo à história. Todos sabemos que é assim. Nos últimos 15 anos, estou vivendo essa realidade de perto ao participar de momentos importantes da vida brasileira, no exercício de mandatos parlamentares consecutivos, na militância partidária e na escalada no ativismo sindical da agropecuária, minha origem na vida política. Por imposição das contingências, sob a pressão das paixões ideológicas e dos interesses que cercam o Estado, os poderes da República, são chamados a se manifestar entre alternativas que vão da generosidade à iniquidade, da decisão eficaz ao desastre, da consolidação das práticas legalistas a concessões ao autoritarismo. Pois é justamente neste momento dramático, do debate democrático, enquanto os protagonistas ungidos pela Constituição se preparam para anunciar decisões nem sempre devidamente amadurecidas, que surge um inesperado e pujante clamor, como deveriam ser os coros no teatro grego, arrebatadores e moralmente implacáveis, exprimindo o testemunho crítico da sociedade civil. Muitas vezes acontece na undécima hora escaparmos do pior, restabelecendo-se alguma racionalidade nas decisões, enquanto os inimigos públicos são acuados e, mesmo que não sejam punidos, são desmascarados e assinalados. Ai deste país! Ai deste país, se não fossem os testemunhos críticos da sociedade civil expressos pela imprensa livre e independente. Essas reflexões me ocorreram assim, cruas, diretas, quando decidi participar dessa homenagem aos 90 anos da Folha de São Paulo.